Boa noite. Boa noite. É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez a convite da Nina, da Rosa, do Galvez. E certamente eu não teria sido convidada a eles se esse convite também não fosse feito pelos mentores dessa casa. A quem eu agradeço muito a confiança. Nós vamos falar hoje a pedido da Nina sobre um assunto que poucas pessoas enfocam e que, segundo ela informou, alguns espíritas têm uma certa reserva em relação a esses festivais dos solstícios para nós de inverno e para o hemisfério norte de verão. Então, vamos fazer um passeio pela história para ver que essas resistências não têm razão de ser. Como é que a gente pode começar a nossa palestra sobre esse tema? Primeiro, eu gostaria de focar que o ser humano tem duas necessidades estruturais. a sobrevivência a sobrevivência e a transcendência. quando nós, seres humanos, nos organizamos nos sedentarizamos formando aldeias, cidades, algumas comunidades evidente que a sobrevivência ela dependia de saber demais de quanto éramos capazes de olhar o céu para aquilo que não sabíamos exatamente o que era. Mas, que regia as estações do ano, portanto, as semeaduras e cometas. Evidentemente que uma relação orgânica se estabeleceu entre os homens e o universo. E começaram a ler no livro de sabedoria da Bíblia. Começaram a observar, por exemplo, que para que nascesse determinado grão, determinado churro, aquela semente tinha que morrer. E ela morria e depois renascia num esforço muito grande, numa determinação intrínseca de que ela tinha uma missão. Quando você planta uma sementinha, o que acontece? Essa sementinha vai morrer porque ela depois renascendo vai vencer a resistência daquele montículo de terra, furando aquele montículo e se apresentando para a sua missão. A missão de nos nutrir ou de infectar a vida com os louros. os homens e mulheres começaram, desde muito cedo, a perceber que a vida obedecia a ciclos e que esse processo de morte e renascimento era um processo natural. aqui eu gostaria de abrir um pouquinho aspas e dizer, veja bem, estamos falando de início de formação das primeiras sociedades sedentarizadas em aldeias, em pequenos núcleos de convivência. Depois, nós tivemos através dessas observações constantes da natureza a ideia de que nós morremos, cumprimos uma missão, voltamos à Mãe Terra e renascemos para nela termos outra função. isso tudo pela observação da natureza. Observava-se muito também os solstícios, ou seja, quando o Sol fazia todo o seu trajeto e trazia com ele as estações do ano. Ora, é importantíssimo a gente saber quem somos nós, mas é também fundamental saber onde estamos. os pontos cardeais. Porque não adianta você saber quem você é e não saber onde está. Consequentemente, você não sabe o que fazer. Essas observações foram gerando frutos desta relação orgânica entre a produção humana e o transcendental cosmos a ideia de devoção, a ideia de celebração, de agradecer. O fundamental do despertar da gratidão pela sobrevivência ser garantida pela transvidência. Então, o que começam a fazer as pessoas? a observar que os ciclos solares, terrestres e lunares tinham uma influência imensa nas suas vidas cotidianas. Começaram a observar que a cada 28 dias um ciclo lunar regia todo um processo dentro de cada um e, também, nas suas produções a grande baioninha era a vítula. Daí nasce a necessidade de se celebrar, como eu disse, mas celebrar junto. Então, esses festivais eles nascem da necessidade que o homem como ser gregário de compartilhar. de compartilhar a sua produção e de compartilhar o sagrado. As sociedades mais antigas da humanidade, como há no caso da Índia, que tem escrito em Chico, nós estamos falando de mais de seis mil anos, eles já tinham muito claro o conhecimento aberto da sua sociedade esses momentos do solstício, dos movimentos iluminares, das influências de determinadas conjunções estelares na vida cotidiana de cada um deles. Por exemplo, no caso do Egito antigo, quando se formava no céu uma configuração onde a estrela Sirius, que é a estrela alfa da constelação do Cão Maior, quando ela começava a brilhar mais e se fazer mais visível, os sacerdotes faraó e a população em geral, sabia que era o momento de celebrar, celebrar a primeira lágrima de Ísis, a deusa de Sirius, que com a sua lágrima depositada no leito do rio Nilo, ia permitir que à medida que Bosíris acendia em dimensões superiores, depois de ser morto e renascido pelo amor de Ísis, ele faria com que o rio Nilo enchesse. E essas cheias significavam vida, porque essas águas iam inundar as margens do vale, iam, através do húmus rico e nutrientes, permitir que a vida, a sobrevivência fosse garantida. Então, era o momento do plantio. E esse plantio, na riqueza da generosidade do Nilo, ia garantir, então, a sobrevivência. Essa relação dos primórdios da província orgânica, com o universo, ela foi muito fortalecida e foi a fonte dos pilares de sustentação destes povos que investiram com base de suas vidas e função de existência na imortalidade da alma. Essa ideia da imortalidade da alma fez com que, através de suas mitologias, tanto indianos quanto egípcios antigos, tivessem a convicção do processo do processo de aprimoramento da consciência. Aonde era localizada a consciência? No coração. Por isso, para os egípcios, no processo de embalsamamento, os órgãos eram retirados, colocados em vasos, que chamavam-se de canópolos, porém, o coração permanecia. O coração era o passaporte, era o saldo com duplo para que o seu ou seja, seu duplo eterno pudesse passando pelos corredores onde seus desafetos o aguardavam, mas ele protegido por Anubis, o Deus que encaminhava os mortos, até um julgamento. Esse julgamento era um julgamento de quanto ele tinha de elevação intelectual e quanto ele tinha de elevação amorosa. Essa figura, essa metáfora mitológica, revela para nós o quanto é antiga a ideia da imortalidade da alma, do formamento do nosso espírito, da expansão da consciência e da reencarnação. os festivais de Ísis e Osílis aconteciam para celebrar exatamente isso. Na Índia, você já tinha isso também acontecendo. então, vamos dar um salto histórico e nós vamos para os povos nômades que habitaram a Europa, principalmente, muito mais íntimo para nós do que qualquer outro. Os celtas, você vai dizer por que tão íntimo? nós vamos ver, no decorrer, por que que eles são íntimos na nossa cultura. Os celtas eram uma civilização de adoração ao princípio feminino, cósmico, que eles chamavam de a deusa. Essa deusa era a terra, era a mãe terra. terra. E as demais deusas eram aspectos, desdobramentos desta deusa. Os celtas eram profundos conhecedores dos movimentos solares e dos movimentos lunares e estelares. E eles pautavam suas vidas nos diferentes festivais. no solstício de inverno, para eles, não agora, como para nós, porque eles são na esfera norte e nós, aqui na esfera sul, para eles, no verão agora, para nós, inverno aqui. Mas, o solstício de inverno, para eles, no fim do ano, era a ocasião onde eles procuravam entrar dentro de si mesmos em profunda meditação. Por quê? Porque a Mãe Terra estava em repouso, aguardando o momento, se preparando para renascer de si mesma, na primavera. Esses festivais, depois, se transformaram em momentos em momentos de decisão social e comunitária desses povos. Nós temos, porque o cristianismo assimilou muitos desses festivais, principalmente celtas. Alguns festivais sumérios, alguns festivais egísticos, foram assimilados pelo cristianismo. mas o festival celta mais conhecido por todos nós é o dia 2 de novembro, que é considerado o dia de finados, o dia dos mortos. Para eles, era nesse momento quando a Mãe Terra começava a se organizar, criar condições para outra vez renascer em si mesmo, que os sacerdotes, os druidas, que eram os sacerdotes desse povo, eles entravam em profunda meditação para que os seus mortos tivessem suas dores aliviadas. para nós depois virou a visitação, a cemitério, e alguns até fazem piqueniques e coisas assim. Para eles, era altamente sagrado, porque era um momento que em sintonia com uma nova gestação de vida da Mãe Terra, o plano mais elevado estaria gestando novas vidas. os espíritos estariam sendo preparados para voltar a ter uma experiência, uma aventura na existência humana. Outro festival importantíssimo para eles, que nós também tivemos pela assimilação cristã, era o festival do solstício de verão. as fogueiras que deu dano. O que que era isso? Era um momento no verão onde tudo desabrocha, onde o calor humano é mais fácil de acontecer, as relações humanas acontecem com mais facilidade, o sorriso está mais pronto, anunciando que a alma está em casa. tudo isso acontecia no momento em que, para os druidas, os grandes sacerdotes e sábios, senhores conhecidos como os magos da descoberta do poder das ervas, das vizinhas, e que hoje nós temos na medicina antroposófica o víscopo, por exemplo, que é um excelente, extraordinário medicamento para fortalecer o sistema imunológico que era extraído do carvalho, árvore sagrada por esses sacerdotes. Neste momento, eles convocavam as famílias a festejarem juntos nas foqueiras de Deltane, o renascimento do fogo do amor que haveria de propiciar a união de jovens para que novas famílias fossem constituídas. Ora, nós brasileiros fomos colonizados por portugueses. quando os celtas viviam e eram nobres na Europa, eles viviam de ambos os lados dos Pirineus, eles viviam na Extremadura espanhola, toda a região da Catalunha era o berço celta, os celtas existiam também comunidades importantes na França, na Galia, na Irlanda, parte da Escócia. Esse povo e da Extremadura portuguesa também, esse povo influenciou culturalmente, não apenas nos seus festivais, seus monumentos como os que é um condomerado, um pedras, onde foi descoberto por astrônomos ingleses, o quanto essa gente conhecia dos movimentos, explosões solares. Esses monumentos todos, à exceção de Stonehenge, e mais alguns em Karnak, não Karnak, no Egito, mas Karnak com C, que fica perto da planície de Salzburg, na Inglaterra, onde você tem todo um desenho do zodíaco, e se pode ter uma ideia de como era o sol, como eram os movimentos dos planetas, como era o céu daquele tempo, através de pedras colocadas em lugares específicos. esse povo, teve aproveitado pelo clero católico, por determinação dos papas, teve como base eles para a construção de catedrais. Uma catedral onde, em cima, cuja cripta ainda permanecem lá, os dômenes e os meninos celdas, é a catedral de Chartres, não sei se já ouviram falar, é considerada uma das catedrais mais belas e mais sagradas do mundo. O monte São Michel, onde tem igreja hoje, dedicada ao arcanjo Micael, era um templo druida, e assim sucessivamente. Nós, como eu disse, fomos colonizados por povos imbéricos, com influência de costumes, inclusive de sangue, deles também. E, principalmente, herdeiros de três tradições que fundamentam toda a cultura ocidental. cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Porque, quando esse homem branco chegou aqui, ele tinha sido colonizado, dominado durante setecentos anos pelo islam. E, ele tinha se tornado cristão muito recentemente. porque, ele era judeu. E, com um medo da inquisição, o que é que ele faz? Ele se torna cristão. Como é que a gente reconhece os cristãos novos? Pelos sobrenomes, os sobrenomes, nomes de planta, Pereira, Oliveira, Cimentel. Teo, esses cristãos novos, que aportaram aqui, então, trouxeram com eles, para nós, brasileiros, três tradições da maior importância. Essas três tradições, o cristianismo, com tanta influência celda, o judaísmo, com tanto fundamento que gerou o pensamento cristão, e o islam, que forma a terceira vertente da cultura ocidental. Por isso, nós temos um Natal, por exemplo, comemorado no dia 25, que era o dia para os persas, onde o sol, que era para eles, simbolizado pelo Deus Mitra, fazia seu trajeto, e trazia de novo a vida. Não sabemos exatamente se foi nesse dia que Jesus nasceu. Historicamente, não existe nenhuma comprovação, mas todo o mundo ocidental aceita como verdade essa data, que é uma data originária do mitraísmo persa, e que foi portada pelo cristianismo católico. Ora, quando chegam aqui esses homens, eles tinham necessidade de celebrar nas suas datas específicas, suas memórias. e assim, quando a igreja se estabelece na nova colônia, começam as celebrações das chamadas festas juninas. Essas festas juninas nada mais eram do que as celebrações de Beltane, Celta. eles já encontraram aqui nos Incas, no Peru, o hábito do Inti Raimi, o grande festival do sol, que também era um momento propício da constituição de novos casais para a formação de novas famílias. O que acontece? a igreja fazia dessas festividades que, para tal, para cristianizar, eles escolheram Pedro, Antônio, João, momentos para que aquela aristocracia branca que, escravizando negros e índios, estavam formando através do braço escravo, dos embriões da economia desse país, faziam dessas festas um momento de confraternização e o sagrado, representado por esses seres, por esses santos, era, mais uma vez, considerado o pilar de sustentação. Por quê? Porque, nestas ocasiões, as colheitas eram abundantes, principalmente, do milho. E, como que essas festas se faziam? Com um grande mastro, que tinha, no topo, um tríptico, com Pedro, João e Antônio, que era enfeitado com flores, e ficado em frente à igreja. Simbolizando, o quê? A ligação da terra com o sagrado. Esses santos, então, que estavam desenhados lá, nesse tríptico, no topo desse mastro, eram louvados e a população colocava aos pés desse mastro, toda a produção de grãos do ano, um pouco de feijão, um pouco de arroz, um milho, frutas, flores, agradecendo a Mãe Terra por essa sobrevivência regida pela transcendência. Nessas ocasiões, todos nós sabemos que a gente tem comidas típicas, que são as comidas do milho. O quê que isso começou? Começou porque as senhoras, os fazendeiros, os senhores de engenho, iam mostrar, através dos seus talentos, o que elas poderiam ofertar e que poderiam reverter em condição de vida melhor para a comunidade. Rose não podia participar. Ora, o povo começou, então, a criar festas paralelas. Essas festas paralelas eram mais vivas, mais ricas, mais coloridas, com mais música, com mais ritmo, com mais dança. E o quê que aconteceu? O clero percebeu, assim como a classe dominante, que trazer esta população que enriquecia a sua festividade fechada era um grande passo para a aceitação da população dos seus princípios, ideias, diretrizes sociais e espirituais. E assim nascem as nossas festas juninas. a base a base é o sagrado. A gratidão. A louvação de Pedro àquele que tem a chave. Que chave do céu é essa? É a chave do coração. É a chave que você pode abrir para fora ou para dentro. A louvação a João, o pastor. Aquele que apacenta as nossas emoções e desalém. E Antônio. Antônio que foi um mestre extraordinário que ensinou pelo mundo afora a população como plantar. como plantar para sobreviver e como plantar no coração o amor pelo próximo. De todos eles, Antônio foi aquele que maior ligação estabeleceu entre o sagrado e o profano. Entre a sobrevivência e a transcendência. Então, quando você vê a quadrilha ser lançada já era uma influência do francesismo já é muito mais para cá. Quando você percebe que as pessoas pulam uma fogueira elas estão homenageando o costume celta. São as fogueiras que iluminam os corações e as mentes humanas para ser celebrada a renovação da vida. eu espero que depois de ter falado isso para vocês eu sei que a menina me disse que tem que ser 40 minutos que pode ser mais difícil. Eu gostaria de que qualquer dúvida qualquer preconceito que porventura existisse em relação a essas festividades onde o sagrado é o grande pilar a pedra angular mas que são festas que o povo se dá se permite em grande comunhão onde isso fortalece a cultura popular fortalece os laços entre as pessoas eu espero que tenha assumido qualquer existência e que percebam que é muito mais curto o caminho do acolhimento de nossas memórias é muito menos árduo do que o caminho do preconceito que nos afasta uns dos outros e que busca o confronto e não o encontro o encontro esse que essas festividades se oferecem como momentos muito especiais belos alegres de celebração da vida em nome do sagrado muito obrigado